E aí, rapaziada, voltamos aí pro relo, tô aqui na casa do Fabiano. Fabiano Pipas, vou deixar o número dele no telefone, quem quiser comprar pipa, rabiola, linha. Ô, Fabiano, fala aqui pros inscritos do canal aqui, o seu telefone, esse aqui vende pipa aí, ó. Eu vendei, né, quem precisar de pipa, linha, rabiola, ele vende, família, vou deixar o contato dele aí, ó. Vendo não, vendo não. Não, não vende pipa? Vendo não, deixa os meus preciosos aí. Eu vou deixar o telefone dele aqui, ih, mano, o muçulmano sumiu, o muçulmano sumiu. Apareceu? Calma aí, não, não. Calma aí, aê, aê. Vai baixar, você vai perder seguidor. Olha, 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 não fui eu. Assou, tá de dia. Olha, vamos mostrar um pouco dos pipa aí, Fabiano. Você é louco, quantos pipa tem média no gancho, você sabe? Claro, tem 50 em cada gancho. Você é louco, família. É muito pipa aí. E é só pipa bonito, chega aí, Fabiano, mostrar um pouco dos pipa aqui. Só pros caras terem noção que não é pipa liso. Aí, ó, pipa do Vini. Aí, ó, famosinho do esquadrado aí, ó. Aff, é louco, mano. É só nave, mano. Esse desenho é louco, hein. Top demais, mano. Esse daí é do Igor, amigo nosso. É louco. É só nave, mano. Top demais, mano. E aí, pra você ver, ó, rapaziada, é só pipa top, mano. É só pipa top, não é pipa liso, mano. É uma pipa todos os ganchos aqui, vocês podem ver tudo, ó. Eu não vou ficar pedindo pra ele tirar, rapaziada, pra não estragar os pipa, mano. Que é muito pipa aqui nos ganchos. Ó a sessão de bicudão, família. Tá maluco? Tá maluco? Mais de mil pipa fácil aqui, tenho certeza, família. Tem mais de mil pipa. Só bicudão top do Wesley aí, ó. Top demais. Outro gancho aí, ó. Top. Top, top. Top, 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 família. Todos os ganchos aqui, aí tem uns mais antiguinho ali também, ó. Tem até uns quadradinhos, tem uns murchinhos ali mais pra trás. Mas é isso daqui, ó. As pipa mais aqui em cima, ó. É tudo dele, viu, família? Olha isso, rapaziada. Não é lojista, tá, família? Mas vou deixar o telefone aí pra quem quiser comprar. Zueira. E tem mais guardado dentro da casa dele, mano. O bichão gosta mesmo, da hora, mano. Pra mim, essa aqui é a garagem dos sonhos, mano. Quem é pipeiro aí, ó. Até quem não gosta de quadrado vira fã, mano. É muito pipa, mano. É muito pipa, rapaziada. Aí nós estamos na resenha aqui, ó. Olha os caras aí, é tudo nóia de pipa aqui, ó. Só os loucos de pipa aí, ó. Os caras se ajudando aí, vai passar um serol daqui a pouco, ó. Deus lhe pague, João, porque eu não tenho dinheiro. Tira a coquinha aqui, ó. Acabou o churrasquinho, ó. Deixa o churrasquinho aqui, não. Vocês querem a minha... A passada? Ah, é linguizinha. Minha toscana. Tá queimada já. Chama, fio. Esperar o vento, ó. Sem vento nenhum. E aí, família, os caras já começaram a erguer já, ó. Bora filmar, bora filmar. Vamos que vamos. Os caras já vão erguer aqui também, ó. Certo? Olha lá, lotado o Jericho lá, ó. Aí, família, o cara voltando. Ah, mas a gente tá, não. Paralho, ó. Eu sento na tela. É, Rubinho. Oi? Agora acho que não vai enxergar muito, não. É o Robson. É, não vai, porque ele tá soltando pipa. Vai levar a sua altura. Vai ser parcelado. Ó. Ô, Rubinho. Vai levar a sua altura. Foi. Vou. Foi embora. Não, agora não, você tá doido. Nossa. Murchinha já. Ó o peixinho querendo aparar. Será que ele vai ficar preso? Eu morrtei assim a mão, você colocou a tarra viola. Ó, o peixinho já. Não, vai aparar já. Será que ele vai ficar preso? O peixinho já parou. Ó, o irmão tá com a preso toda a porra, filho. Ficou frouxo aqui, mano. Põe isso daqui, ó. Hã? Posso por aí? Põe, enrola aqui. Olha, enrolando com a carretilha, ó. Deixa eu vir pra trás, que eu tô com a gente de ir perto, família. Ou de longe, ó. Ó, bora. Ó, bora, bora, bora. Não é família, vai sair daqui do balde. Tá muito perto aqui de mim. Ó que menino bonito. Só tem a deca ali, ó. É louco. Não parece o bichinho dos Sete Monstrinhos lá, o número 7? Ó lá, ó, que cara brava. Vai filmar meu nariz, trouxa? É, então. Os caras verem, esse narizão lindo. Por quê? Vem pra frente. Aí, ó. Pintado Nunes aí, ó. Eita. Pipinha do Nunes aí, ó. Bora vai, família. Agora só deixa aí. A Rabiola travou. Bora vai, bora vai. Aí, ó, rapaziada. Eu faço o que que você tá falando aí? O parceiro Nunes ergando as pipas lá, ó. Ali? Tem. Vai trabalhar ali? Vai sim. Olha lá. Só dá largadinha. Não, não. Era o seu. Ó, te ergueram desse, seu. Agora vai pegar a barriga. Não erguiu. O João tá soltando. Agora só a barriga pega e vai se errar só ali. Tá lá no campo mesmo? Tá soltando. Você sabe, ó, tá com a barriga. Não, é só te falar. Tá longe, hein? Não, não. Não, não. É, tá com mil vezes mais ali. O João, antes, cobrava comida. Ele falou que ia passar por aí. Não, o cara, acho que não viu o dele lá ainda. Ixi, agora o cara tá trabalhando. Agora, ixi, ele vai tomar. Agora ele toma. Acortou. Olha aí, ó. Aí ele falou, não, se fala ainda com o Thiago. Eu queria que você filmar. Se você não fala, aí acontecer uma tragédia. Se você não fala, aí acontecer uma tragédia. Ele ia puxar e ia tomar. Você quebrou. Quebrei, não. Mano, ele ia puxar. Ô, filha, tira a volta daquele peixinho, mano. Tá atravessando, né? Olha lá, ele tá ligando. Ó o carro. Pegou, não. Pegou. Agora, olha lá. Ele perdeu pro outro, não pegou o outro, não. Pegou pro outro. Olha lá, se fudeu, não perdi. Olha lá, os caras vêm parar, falando. Só uma pergunta. Vai ficar nesse relinho aí, só laje e terreno. Não vai virar no terreno, não. Laje, não. Já tentou passar dois anos. Ah, não deixava levar, não, hein. Bota lá a murcha lá, tira levar, não. Já foi, já. Folgado, se eu pegar o sacado. Fazendo o Nike. Já chama pra gravar aí também, Nilton. Meu Deus. Deixa assim, ele vai fazer o Nike ao contrário agora. Vai, vai sim. Vai tomar barrigada. Não vai, não vai, mano. Aborta, Binho. Ele vai voltar no seu, cara. Nossa, isso aqui. Olha lá, ele tá voltando, olha lá. Meu Deus do céu, mano. Agora vem fincando, né? Olha lá, ó. Meu Deus. Olha lá, o que eu falei. Olha lá, ó. Aí, vai, Binho. Vai, Binho. Ele abortou. Não, vai cruzar. E já vai bater parcelando. Vai bater parcelando. Estourou a linha do Binho. Ô, o cara ameaça fazer o Nike. Volta, desce ré. Ali era o time pra ele fazer o Nike, né? A gente vai passar aí, rapazada. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Ô, bico do caro, pô. Vixe, cara, vai buscar a cabeça do Tintoc. Afi. É lão, hein. Desgondiu, dois de novo. Largou. Essa foi a largada infinita. Isso daí é o Henrique. Largada infinita. O Henrique tava com a gente, gente. O Henrique tomou. Só pegar a viola, ó. Entendeu? 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 Arvorezinha aqui, rosca tudo, família. Só tá. E foi-se embora. 10 metros de abbiola? É. Aí, ó. Não tem não, mano. Mano, eu não sei o que você sabe pra quê. Não, não tem dinheiro pra vender. Tem 50 reais, não tem não. Vamos ver. E aqui tá como? Aqui, ó. Aqui, velho. Nadega? Ô, esse aqui é bonito. Eu não tiro ela de ninguém, mano. Amaralhado. É que era bonito. Olha lá, cara. Parou pela rabiola lá, ó. Deixou uma boa pipa com 10 média rabiola. Não sei de raiva. É louco. Ah, não. Escolheu por tirante, ó. Aquele verde e preto, família. Que tava no X. Não, mas... Olha o relo aqui, ó. Não vai pegar de novo. Baixou o outro. Fala pra tirar, pra tirar. Continua, passa, passa. Aí, ó. Joga pra baixo o outro. Agora pega. Você que mandou. Deixa eu ver aqui. Não, tu coisa que tá muito aqui em cima. Ó, tu botifara aqui em cima aqui, ó. Acho que não pegou não, hein. Não pegou não, hein. Não pegou não, pô. O amarelo tá abaixando pipa muito, toda hora, mano. Já é a segunda vez que passa já. Passa na frente não, cabeça de bigorna. Abaixou não, pegou de novo. Pode. Pegou. A biola pegou não. Pegou a biola não. Ele cortou pra ficar igual o relo. Cortou pra ficar igual o relo. É o amarelo e azul ainda, ó. Mãe do pipa. Ó lá, o igão cortou, a família murcha vai dar na cabeça. Chica, chica, agora? Chica, milhão, a duzentos. Olha o tirano. Vai querer partir lá. Chica, chica, com o outro sacanagem, pra ver a linha dele. Pegou ainda. E os caras não mirou pra parar, pra você ver como os caras é maldoso, né? Safado. Aparou agora lá, ó. Foi o outro que aparou agora, ele vai tirar do outro lá, ó. Não levou nem um murcha, mano. Esse carro tá bom, hein? Isso, vai abrir de novo, ó. Agora ele vai vir no relo. Fabiano, agora é com você. Certinho, então representou aí, ó. Aí, família, o cara voltando. Eu sento na tela. É, Rubinho. Oi? Agora acho que ele não vai enxergar muito, não. É o Robson. É, não vai, porque ele tá soltando pipa. Vai levar a sua altura. Vai ser parcelado. Nossa. Boa, Abinho. Vai levar a sua coisa que chega pra mim. Vou. Foi embora. Agora, galera, o cidadão. O urchim já... Olha o peixinho querendo aparar. Será que ele vai ficar... Eu amorteci a mão, você colocou a dar a viola. Olha o peixinho já... Não, vai aparar já. Será que ele vai ficar... O peixinho já parou. Ó, o urchimão tô com a pessoa da pobre. Tô frouxo do que lado. Foi isso daqui, ó. Hã? Foi isso. Posso por aí? Tô enrolando aqui. Olha, enrolando com a carretilha, ó. Deixa eu vir pra trás, que eu tô com a gente de ir perto, família. Vamos subir mais firme. Ou de longe, ó. Opa! Opa! Olha aí. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Obrigado.